Música No parágrafo 1º do artigo 125 do Regimento Interno e de acordo com o ato da presidência 025 DLD 2023, declaro aberto os trabalhos da reunião de instalação da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente referente à primeira e à segunda sessão legislativa da vigésima legislatura. Estamos presentes, além deste presidente, deputado Jair Mioto, deputado Nilson Berlanda, deputado Pepe Colasso e deputado Sérgio Mota, também participando online, a quórum, portanto, e em cumprimento ao Regimento Interno. Abro as inscrições para o cargo de presidente e vice-presidente dessa comissão. Já tenho em mãos a inscrição do deputado Pepe Colasso para o cargo de presidente e o deputado Nilson Berlanda para o cargo de vice-presidente. Consulto se há algum outro encaminhamento. Não havendo, fica essa chapa registrada, então vamos passar à votação. Os senhores deputados que aprovam a chapa apresentada, que votam favorável, por gentileza permaneça como estão os demais manifestos. Aprovado por unanimidade dos presentes e declaro, portanto, eleito, respectivamente, o senhor deputado Pepe Colasso e Nilson Berlanda para os cargos de presidente e vice-presidente dessa comissão, desejando êxito, sucesso à dupla e nós, outros deputados Jair Mioto. Certamente vamos estar juntos apoiando os trabalhos. A partir de agora, então, passo já a palavra ao deputado Pepe Colasso, que assume a presidência e dá os encaminhamentos finais da presente reunião de instalação. Bom, primeiro agradecer aos senhores deputados que fazem parte dessa comissão tão importante, importante e complexa, que defende os direitos da criança e do adolescente. Cabe a nós aqui a gente pautar com muita seriedade um assunto que envolve muitas conversas com outros órgãos e instituições e tenho certeza que os deputados escolhidos para estarem nesta comissão são deputados valorosos, exemplo aqui do deputado Mioto, deputado Berlanda, na qual agradeço estar aí acompanhando na vice-presidência, do Sareta, do deputado Mota, nosso amigo Mota, que está, estou vendo aqui, está participando virtualmente. Acho que é o deputado Emerson Steiner e o deputado também, e a deputada Ana Campagnolo. Então, espero que a gente possa fazer, nesses próximos dois anos, um excelente papel aqui nessa comissão. Então, agradeço a confiança de todos para estar aqui como presidente, para mim é uma honra. E, dito isso, posso, a partir de agora, coloco à disposição se tem mais algum assunto a ser tratado, algum deputado queira se manifestar. Eu quero, primeiramente, parabenizar o deputado Colasso, que está assumindo essa comissão importante, e agradeço ao deputado Sareta. Eu estou aqui pelo terceiro mandato aqui dentro do plenário, terceiro mandato esse, e não discuti, gostaria de fazer parte da comissão da saúde, tanto não teve oportunidade, acabei assumindo também essa comissão tão importante, mas não solicitei nada em momento algum, e agora vem, de grande valia, esse convite para ser o vice-presidente. Então, conte comigo. Obrigado, deputado Sareta. Um grande deputado, sempre olhando para todas as áreas em Santa Catarina. Você dá exemplo para nós aqui, Sareta. Obrigado pelo convite. Também quero cumprimentar os demais deputados, e espero contribuir nessa comissão também, da mesma forma que os demais deputados. Obrigado mais uma vez. Obrigado, deputado Berlanda. Com a palavra, o deputado Mioto. Senhor presidente, quero cumprimentar o deputado Sareta pela condução, parabenizar a vossa excelência, deputado Pepe Colasso, por estar à frente dessa comissão tão importante. Dizem que as crianças são o futuro, na verdade, são o presente, já do nosso estado, do nosso país. É um tema muito importante. As crianças hoje estão suscetíveis a tantas vulnerabilidades que nós precisamos realmente olhar com muito carinho, muita dedicação por essa geração que está vindo aí, que é uma geração diferente de todas as que a gente geralmente tinha um padrão. Hoje nós vivemos uma geração pós-milênio e precisamos saber criar um ambiente para que essa geração possa ir para frente, fazer muitas coisas boas. Parabéns também ao deputado Berlanda por assumir também essa função relevante e importante. Muito obrigado. Obrigado, deputado Mioto. Compartilhando conosco já duas comissões, uma eu na presidência e agora também de ciência e tecnologia, o deputado como presidente. Coloco ainda a palavra livre para que algum outro deputado queira se manifestar. Deputado Pepe Colasso, parabéns aí por assumir a presidência dessa tão importante comissão. Já estive à frente dessa comissão. Sei da importância dela e sei que Vossa Excelência tem capacidade para conduzir e ajudar a juventude, as nossas crianças e adolescentes do Estado de Santa Catarina. Parabéns aí ao deputado Sareta, Eurice Sareta pela condução, o deputado Berlanda também tem muita experiência, eu tenho certeza que juntos nós vamos fazer aí muito pelas nossas crianças e adolescentes. torço por ti, parabéns, que Deus abençoe a tua vida e abençoe as nossas crianças e adolescentes do Estado de Santa Catarina. Obrigado, deputado Sérgio Mota, pela manifestação. Desejo aí uma boa caminhada aí no dia de hoje, acho que está em agenda externa, que Deus te acompanhe. E eu acho que coloco, se mais algum deputado queira se manifestar, não tendo nenhum deputado que queira mais se manifestar, mais uma vez aqui ratifico o agradecimento a todos os deputados, a minha alegria de acompanhar aqui na vice-presidência o deputado Berlanda, e tendo feito o ato já de eleição, declaro então encerrada a presente sessão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.